Glória a Deus, aleluia, Pai nosso que está no céu, o Teu nome é santificado, Senhor. Hoje, nesse dia 2 de julho de 2017, aonde encontramos na manhã do refúgio de Deus, aqui na casa do Senhor, meu Pai, para clamar o Senhor em oração. E nós estamos fazendo esta oração, a oração da vigilância, oração da vigilância. E neste momento de oração, meu Pai, nós oramos ao Senhor para que nós viemos estar, meu Deus, atentos à vinda do Senhor Jesus. Conforme diz o livro de Mateus, o capítulo 24 e o versículo 36. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Entendei, pois isto, se o Pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixava que sua casa fosse arrombada. Por isto, estais vós também atentos, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não espirais. Oh, meu Deus, meu Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos erros, meu Deus. Porque nós temos pecado em pensamentos, em palavras e em obras, meu Senhor. Ó Senhor, o Senhor, o Senhor Jesus Cristo olhou de cima para baixo. Ou porque não viu um justo sequer que pudesse morrer na cruz do Calvário ao nosso favor. E o Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ele prontificou a morrer pelos nossos pecados, Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor exige apenas a santificação. O Senhor, 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 o Senhor Senhor Jesus Cristo, perdão dos nossos pecados. Eu quero orar, meu Deus, a favor das irmãs do ciclo de oração, que oram aqui quase todos os dias, pelas manhãs, Senhor. Este é um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Oh, meu Deus, minha mamãezinha também, que há muitos anos segue, meu Deus, com este compromisso sincero ao Senhor, orando pelas manhãs. Oh, meu Deus, eu me recordo de quando o salmista Davi, ele diz em um dos seus escritos salmos, que até o sono foge dos meus olhos. Oh, reanda, lava a cama, alabaias. Enquanto muitos dormem, Senhor, às vezes o sono até foge por causa, oh, meu Deus, da sede, da santificação, meu Pai. Oh, meu Senhor querido. Oh, meu Deus, em Mateus 24, ainda no versículo 45, diz a Tua palavra, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou da sua casa para dar o sustento ao Teu tempo. Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, glória, 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 glória a Deus. É bem-aventurado, Senhor, aquele servo, que quando o Senhor vier, achar ele servindo assim. Em verdade vos digo, que lhe confiará todos os bens. Se, porém, aquele servo for mal, e disser consigo, o meu Senhor, tarda, e começar a espancar seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões, virá o seu Senhor daquele servo, num dia em que ele não espera, e a hora que ele não sabe, o castigará e lhe dará lugar com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de Deus. Oh, meu Senhor querido, levrai-nos, meu Deus, levrai-nos, Senhor, das tribulações, que há de vir sobre a terra, levrai-nos, porque é o Senhor que diz lá no Apocalipse, como guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da tentação, que há de vir sobre todos os humanos, sobre todos que habitam sobre a face da terra. Livra-nos dessas tentações, meu Pai, tentações que vêm para nos derrubar, para querer abater a nossa fé, Senhor. Livra, meu Deus, a Tua igreja, porque a Tua igreja tem guardado a Tua palavra, Senhor. A Tua igreja tem sido fiel, a Tua palavra, orianda, labacrama, labai. Aleluia, Senhor, oh, meu Jesus da glória. Ainda, Senhor, ainda em Mateus 25, diz ainda a Tua palavra, meu Deus. O reino dos céus é semelhante a dez virgens, que pegando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Cinco eram insensatas e cinco prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorou o noivo ao chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. A meia-noite, porém, ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. Sai ao seu encontro. Aleluia. Orianda, labacrama, labaias. Aleluia, Senhor. Então, todas aquelas virgens se levantaram, prepararam suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes. Dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam. Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E de antes aos que vendem, e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, esta oração que fazemos nesta manhã, ó Jesus, ela fica de alerta, que nós precisamos de estar em constante vigilância, meu Pai. Nos ensina a vigiar, meu Deus. Prepara, meu Deus querido, nossas vidas para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Prepara nossas vidas, Senhor. Nós cremos em Ti, meu Pai. Nós cremos no Senhor. Porque o Senhor é bom. E a Tua misericórdia dura para sempre.